Nunca pensei Um dia chegar Te ouvir dizer Não é por mal Mas vou te fazer chorar Hoje vou te fazer chorar Não tenho um tempo Tenho medo de ser um só Tenho medo de ser só Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz um tempo Fazer uma canção Pra você viver Mais Faz um tempo Que quis Fazer uma canção Pra você viver Mais Deixei Que tudo Desaparecesse Perto do fim Não pude mais Encontrar O amor Ainda estava lá O amor Ainda estava lá Faz um tempo Que quis Fazer uma canção Pra você viver Mais Faz um tempo Faz um tempo Que quis Fazer uma canção Pra você viver Mais Faz um tempo Que quis Fazer uma canção Pra você viver Mais Faz um tempo Mais Que quis Fazer uma canção Pra você viver Mais Faz um tempo Que quis Fazer uma canção Pra você Faz um tempo Faz um tempo Event Desculpa Para você viver